Estou de volta aqui no bairro Santo Antônio, Barão de Cocais, essa é a rua Valdomira Gonçalves, vou mostrar para você mais um pedaço dessa rua que foi afetada. Você vê aqui, ali embaixo foi até mais afetada, porque a água veio dali, aquela rua ali, onde é que está aquele tambor ali, a água desceu lá de cima, veio, passou aqui na Valdomira Gonçalves e foi rompendo tudo aqui para baixo, tudo aqui para baixo. Então aqui para baixo a gente tem casa inundada, a gente tem casa com lama, com até um metro, dois metros dentro de casa, tem pessoas desabrigadas, tem gente aqui sofrendo, triste, e o tempo aí, hoje é segunda-feira, agora são 11 horas agora, deixa eu ver as horas certinho para você ver aqui, são 10 horas da manhã agora, que eu estou acompanhando, você vê que o trânsito ficou prejudicado aqui, vou mostrar para vocês o quintal de uma casa aqui, para vocês terem noção, olha só como é que foi, olha este muro aqui, olha este muro aqui, o muro está, a água entortou o muro aqui, a água para sair ali, ela abriu um buraco, você consegue ver ali, foi aberto um buraco, e ela desceu aqui, levando tudo, nós temos ali um carro que está debaixo da lama, você consegue ver? Ali onde está meu dedo, tem um veículo ali, tem um veículo ali, parece que é um veículo escorte, ele está debaixo da lama, a água invadiu este lugar aqui, todinho aqui, na rua Valdomira, aqui no bairro Santo Antônio, e ali a gente está vendo um veículo totalmente soterrado, totalmente debaixo do meu dedo ali, tem um veículo ali que está debaixo da lama, perda total para aquele veículo, as casas aqui foram todas tampadas por água, com barro, e a gente está aí acompanhando então para você de casa, a rua Valdomira, aqui no bairro Santo Antônio, em Barão de Coca, e olha o tempo aí, fechado, previsão de mais chuva, previsão de mais água, previsão de mais tristeza, o que está consolando as pessoas, que a gente está vendo que a prefeitura está atuando rapidamente aqui, com a ação social, o pessoal da defesa civil, tentando fazer a limpeza dos locais para poder liberar, para que se caso vier mais água, e vai vir mais água, os danos serem menores. A gente vai continuar circulando aqui no bairro Santo Antônio, aqui na região, e mostrando para vocês com exclusividade. Eu volto já já, eu sou o Heitor Bragança, do Grupo Minas Urgente.